MÚSICA Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desta campanha de Merkul. Portanto, como eu tinha dito no último episódio, vamos lá continuar aqui estes exércitos, aliás, eu estou sempre a dizer campanha de Merkul, isto é Shadow of Merkul, é o lado mau de Merkul, digamos assim. Vamos atacar aqui Firdaus, e você está a fazer uma batalha noturna, este gancho consegue fazer batalhas noturnas, não consegue? Não! Ó bolas, ó bolas, 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 bolas. Ok, se ele não consegue fazer batalhas noturnas este aqui consegue? Bolas, este consegue, este consegue e eu pulo aqui a cercar. Consegues fugir daí? Bolas, então vou ter de parar isso, ou seja, vou ter de... Vamos fazer assim, vamos pôr este aqui a fazer o cerco e depois o outro vai poder fazer batalhas noturnas. Bolas! Ele vai-me atacar por trás, vai-me atacar aqui com mais algumas tropas, na ciência. Não estava à espera disso, ainda vou ter de fazer isso mas pode. Tu vais para aqui, tu vais ficar aí a defender-te. Aqui mais algumas tropas estão a avançar sim senhor. Aqui vou ter de esperar pelo turno dele. Eu nem sei o que é que ele vai fazer com este exército. Se ele se mexer só um bocadinho mais para a frente está ótimo. O problema é se ele começar a fugir dali. Por aqui estamos defendidos. Ok, então o que é que posso fazer? Posso fazer a defesa aqui de Carverat. O que significa atacar este exército, atacar este exército. Tu és Night Fighter não és? És! Pronto. Então isso mesmo é que eu preciso. Eu preciso de Night Fighters. De maneira a diminuir o exército que ele está a usar. Ele tem muita cavaleria, muitos Horse Guards. Eu tenho muitos spikes e unidades da treta que posso meter em frente da linha. O que ele não tem aqui é nenhuma unidade de arqueiros. Ele só tem Step Raiders e esses Raiders vão ser destruídos pelos meus arqueiros. Portanto, fantástico. A minha cavaleria pode dar cabo da cavaleria dele perfeitamente. Os Horse Guards não são match contra os meus work drivers. Ok, então é mesmo isso. Vamos fazer um ataque noturno e atacar estes Carverat. Eu tenho de destruir estes Capitães, ficar nesta cidade e restabelecer tropas. Basicamente é isso que eu quero fazer. Não vai ser fácil esta batalha toda contra Rune. Eu tenho de conseguir bastantes boas vitórias no início. Já cumpri ali aquele problema. Vamos continuar com esta batalha. Eu creio que uma batalha noturna... Antigamente a batalha noturna era mesmo noturna. Vocês não davam para ver nada. Então não gostava. Mas por agora até gosto. Poucos arqueiros. Poucos arqueiros. Já não gosto tanto. Mas vamos ver se consigo meter-los aqui. Claro que consigo. Claro que consigo. Não, não vou querer munição desse tipo. Vou querer mesmo ter o controle do higher ground. Ou seja, do terreno mais elevado. Porque ao ter o controle do terreno mais elevado facilita-se tudo. Os spikes vão no meio. Os piqueiros vão no meio. E o resto vai no flanco. Portanto, vocês vão vir para aqui. Montes de infataria. Posso medir perfeitamente isto. Cavalaria vai para este lado. Vai para aqui. E vamos lá começar a batalha. Portanto, rapidamente vocês vão vir para aqui. E a infataria vai vir muito rapidamente para aqui. Ok. Ele está bem distribuído. Mas vamos para aqui. Catapultas. Vai para aqui para este lado. Vamos avançar para aqui. Orc Mollers. Vamos proteger-vos desta maneira. Ele tem todo aquele exercito ali. Meu Deus. Portanto, vocês corram para. Vocês vão vir para aqui aliás. Corram para lá. A infataria vai vir para aqui. Vamos posicionar-vos mais desta zona. Corram. Ui, 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 ui. Catapultas. Ah, isto são step raiders. Está-se bem. Vamos lá. Mexam-se para aquela zona. Isso. Vamos pôr-vos aqui. Cavalaria. Vai para este lado. O que é que tem aqui? Raiders. Algum horse guard. Não. Cavalaria vai dar mesmo aqui deste. Por trás. Aqui mesmo para eu saber o que é que se vai passar. Estes Mollers estão a levar com os step raiders deles. Vão começar a levar com a minha pancada também. Catapultas. Vamos atacar estes. Vamos atacar estes Dragon Wrath. Estes Loki Flag Rim. E os Dragon Wrath e Killsword. Está-se bem. Feitinho. Os meus arqueiros vão começar a atacar os step raiders deles. Provavelmente. Vocês não vão atacar as minhas próprias tropas. Pois não? Vão. Que fantástico. Que fantástico. Estão a atacar as minhas próprias tropas. Que fenomenal. Este Horse Guard está destruído. Aquela Clan Guard também. Minha infantaria. Vamos avançar para a frente? Não. Vou esperar aquele ataque. Eu tenho os bem colocados. Ou seja. Tenho os bem postos. De forma. A não levarem a pancada. Inicial. Eles levam esta pancada. E depois. Basicamente. Começam a dar pancada na mesma. Aqui vem os Dragon Wrath Guildsmen. Vamos pôr a minha cavaleria a atacar com o Flank. E depois carregamos aqui por trás. Tu também. Vamos pôr aqui. E depois carregamos aqui por trás. Tu também. Ok. Isto é só mesmo para causar com que eles saiam dali. Isso. Vocês vão se mexer. De maneira que eles fujam. E agora atacam o Dondeão Essencial. Que é estes. Aqui. Vocês não. Vocês vão direitinhos para ali. E vão fazer o vosso dano. Não vão? Não. Ok. Estou a carregar aqui. Vamos lá. Carreguem bem malta. Carreguem bem. É preciso fazer muito dano. Olha ali. 100. 90. 89. 88. 84. Boa carga. Meus meninos. Boa carga. Assim mesmo. Ou seja. Ou seja que já não fizeram uma boa carga. Vamos voltar atrás. Estes Step Raiders estão a querer fazer o dano. Vamos atacar aqueles Dragon Wrath. Ok. Vamos atacar aqueles Locker Flag Rim. Estes aqui já estão a sofrer ali um bocadinho. Esta Clan Guard. Aguenta-se. Vamos tentar fazer uma carga aqui contra este Locker Flag Rim. Os meus Pykes aqui não se aguentam bem. Onde é que estão vocês? Olá. Dragon Wrath. Dragon Wrath. Guildsmen. And the Wavering. Ponham-se a fugir. Vamos lá. Ponham-se a fugir. Se eu ponho um a fugir tudo o resto começa a fugir. Já estão a fugir. Perfeito. Perfeito. Os Step Raiders estão a ser destruídos pelos meus. Warg Raiders vamos atacar ali. Onde é que estão os meus Warg Raiders estão a atacar aqui por trás. Ótimo. Estes aqui estão a conseguir fazer o dano que queriam. Vamos pô-los aqui deste lado. Lá está Warg Raiders vamos. É desbastar. É ir até com a linha colapse toda. Quando a linha colapsar toda. Aí sim eu posso começar a perseguir. Uou. As minhas catapultas. Os meus Trolls estão a levar a perrada toda. Os meus Aqueles estão a desbastar aqui estes. Se não me engano. Espero bem que estejam a desbastá-los. Porque é a única coisa que posso fazer. Warg Mauler. Estão contra isto? Não. Vamos perseguir isto. Os desloquevrimps. Se não me engano aqueles são os... Ok. Eu não sei o que eles estão a dizer. Mas... É forte. Catapultas. Vamos para aqui. Estão a atacar aqueles Dragon's Wrath. Pois. Vamos lá conseguir atacar aqui. Onde é que estão os outros? Os outros. Ok. Estes vão continuar a fugir até... Ou a adultar até a morte. Honestamente os Loka Gump. Se vivem bem melhor. Do que os Loka Flag. Não é? Ah pois. Loka Gump Rim. Aqueles são aqueles que tem... Pikes. Já estão a fugir. Já estão a fugir. Tu ainda não estás a fugir. Vamos fugir. Vamos pô-los a fugir. Aliás. Tu o estás a perseguir. Olá. Vamos perseguir estes Step Raiders. Os meus arqueiros. É que os meus arqueiros conseguem dar cabo deles perfeitamente. Também é preciso estar aqui com presas. Pronto. Mas perdi bastante das minhas catapultas troll. Perdi demasiado as minhas tropas aqui. Ainda bem que ataquei na noite. Perdi demasiado dos meus Warg Raiders. Por sorte vou poder restabelecê-los. Ok. Arqueiros. Vamos lá parar o vosso fogo. Porque vocês já não podem fazer grande coisa. Vamos tentar atacar estes aqui. Conseguiste? Ótimo. Vamos aqui. Vamos atacar aquele. E tu atacas o que está aqui para trás. Exatamente. Pronto. Vamos lá. Vamos destruir estes senhores das capas vermelhas. Vamos destruir aqueles Clan Guards. Tu para aí o ataque. Vamos lá. Já não há cá mais ninguém. Ótimo. Pronto. Mais um exército destruído. Perdi 744 homens. Isso não é nada bom. Tive bastantes que se viveram depois da carga. Mas não foi fácil. Foi fácil. Eu vou ter de... Assim que conseguir algumas conquistas. Mas malta. Isto não estabelece. O grande problema é que ainda estou a derrotar. Reparem o fortes que estas tropas são. Vamos executar. Portanto. Tudo aquilo que eu vou querer depois. É retreinar aqui bastantes tropas. Especialmente aquele das Borg Riders. Para isso. Espero ter dinheiro. Ui. Não vou ter dinheiro não. Ok. Se eu fizer merge. Eles vão se juntar. Portanto. Vamos esperar. Estas tropas. Estas tropas aqui. São perigosas. Pá. Nem por isso. Ele tem bastante. Bastante cavalaria. Mas a melhor tropa que ele tem. São estes. Estes. Locagan. É que o resto das tropas. Estão todos. Destruídos. Isto. Umas quantas. Uma boa localização. Contra eles. Da a cabo deles. Portanto. Vamos lá tentar. Vamos lá tentar. Esta batalha. Se eu conseguir limpar isto. Então depois só preciso de algum dinheiro. Para pôr as unidades a retreinar. Especialmente os Borg Riders. Se eu tiver os Borg Riders aqui completos. Está-se bem. Está-se bem. E mesmo a Stroll. As catapultas Stroll. Bem. Vamos começar o desenvolvimento. As minhas catapultas Stroll já. Não são lá grande coisa. Podem ficar. A frente. Praticamente. Isto é. Sem dúvida. Uma melhor localização. Vamos regrupar. Pôr-vos em. É. Só tenho 3. Não é grande coisa. Falta bem. Bastantes arqueiros aqui. Não é. Este é. Este é. É que é o grande problema. Neste exército. Não tem muitos arqueiros. Tem tudo tropas. Ligeiras. Eu tenho. Um. Uma tropa. Que acaba o Shadow Guard. E 3. De marco de Urukos. O resto é tudo tropas. Que caem facilmente. Ok. Os meus Borg Riders. Vão estar deste lado. Já que eu tenho os Trolls de um outro. E o meu. Urukai aqui. Atapultas. Vocês podem atacar. A Twill. Vamos atacar estes. Locke Gun Cream. Estes arqueiros. Não. Não vão atacar. Aqueles Locke Gun Cream. Vão atacar. Tudo. O resto. Estes Horse Guard. Vão causar problemas. Ah pois. Afinal. As Horse Guard. Tem que causar problemas. Pronto. Tu. Vamos tentar atacar. Os Step Raiders. Assim que eles aproximarem. Vão voltar a lançar os Step Raiders. Tu vais atacar estes Step Raiders. Tu vais atacar aqueles. E aqueles. Assim que eu conseguir destruir eles. Estão-se ótimo. Yep. Vamos lá dar cabo destes Step. E destes também. Já são 34. Estão Wavering. Vão levar a sua pancada. A Cavalaria deles. Vai causar dano. Ok. Já conseguimos algum dano nestes. Eles até se mexem bem rápido. Estás a esperar que a minha Cavalaria. Que as minhas Catapultas. Consigam fazer esse dano. Ele está a atacar aqui. Vamos atacar. A Horse Guard também. Ele lançou toda a Cavalaria. Em frente numa grande carga. Vai conseguir fazer bastantes danos. Mas mesmo assim vai perder-los. A maior parte deles. Ganda Tiro. Ganda Tiro. Arqueiros. Vamos começar a atacar estes Clansmen. Vamos. Esta Clan Guard. E aquela ali também. Ui. Tu. Parem lá com aquilo. Ataquem ali. E ataquem ali aliás. Aliás. Vocês ataquem ali. Vamos atacar estes. Vocês. Vamos atacar ali. Vocês. Podem atacar estes Clan Warriors. Eu acho que conseguem fazer bastante dano contra eles. Onde é que estão os meus. Onde é que estão os meus Warc Riders. Vamos mexê-los para aqui. Vamos lá. Mexem-los para aqui. Não. Não. Voltem para trás. 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 Meninos. Rápido. Vamos lá. Rápido. Para trás. Ok. Eu não tenho Cavalaria extra. Ok. Tenho. Sim senhor. Lá vamos nós Warc Riders. Fazer o dano que é necessário. Vamos começar a fazer a mesma. Estratégia de sempre. Ok. Cavalaria vai conseguir pô-los a fugir. Sem dúvida. Sem dúvida. Lá está o Wavering. Vão fugir. Vamos lá. Põem-nos a fugir. Broken. Fighting to the Death. Boa. Então. Vocês já estão broken. Vamos pegarem vocês e mexer-vos. Aqueles Horse Guard não podem fazer dano. Aqui está tudo muito bem. Aqueles Clansman. Vamos ter de atacar estes Louca Gum Prime. Por trás. Oh bolas. Oh bolas. Por lá Cavalaria. Não estou a atacar aqueles Horse Guard para nada. Bem. Eles querem atacar aqui estes Dragon Rads. Está bem. O que a Cavalaria dele está a querer carregar sobre a minha. É. Vocês estão aí a fugir ou estão a conseguir matar? Estão a conseguir matar. Ok. Lutar contra a morte. Ótimo. Vamos para aqui. Estes Marcos Durocouse estão se a aguentar. Estes Marcos Durocouse estão se a aguentar. Aqueles ali estão se a aguentar. Incrível. Vocês. Agora carreguem ali. Força. Isto é que é necessário. Isto é que é necessário. Vamos lá. Esta tropa aqui é necessária. Tu. Já parou esse ataque. Jerqueiros têm de conseguir atacar e matar aquilo que está bem longe, mas está em alcance. Pronto, esta tropa está a fugir, já está tudo muito bem. Agora é os Warg que tem de atacar, ele está a avançar com algumas tropas que estão a levar a perrada. Vocês vão só voltar aqui para trás. E para já os meus Warg Riders conseguem fazer a limpeza, não conseguem? Devem conseguir. Vamos atacar aqueles Cross Woman. E estes Trolls, onde estão os Trolls? Vai rápido! Estes Trolls é que vão atacar ali. Queria ver se não perdi estes Warg Riders. Vocês podem parar o vosso ataque. Já estão a fugir? Ótimo, estou a fugir. Oh não! Cliquei no final da batalha. Foi sem querer, foi sem querer. Mas pronto. Esperamos que eles morram. Bolas! Podia tê-los perseguido completamente. Bolas! Odeio estes Miss Clicks. É uma tropa! Vamos executar. Ele fugiu com algumas tropas. Mas pronto. Tenho algum dinheiro. Qualquer coisa posso destruir aqui alguma coisa. Isto não é uma grande coisa. Destruir. Mining Network. Ah! Vamos destruir isto. Armorer. Cattle Farming. Só dá dinheiro. Cattle Pult Maker. Reparem como eu tenho para construir tudo. Coaching House. Para tudo. Eu vos retreinar. Não consigo fazer retreinar isto. Ah! Porque não tenho unidades delas. Ok! Está tudo muito bem. Mas vamos poupar aqui o dinheiro para esta cena. Lá está. Eu vou ter muito pouco dinheiro no próximo turno. Preciso fazer mais algumas vitórias aqui e ali. Não é? Vamos pôr a atacar aqui aquele exército. Ele está já comutado. Vai ser atacado. É mais provável. Vou sofrer montes de ataques. Vamos pôr aqui contra Burr Sagaz. Lá está. Ele provavelmente vai me atacar aqui e eu vou defender-me. É mesmo assim. Aqui vou atacar estes dois exércitos e atacar Ilhanin. Aqui já estou à vontade. Vou ter mais outros exércitos. Portanto, aqui acho que consigo controlar. Aqui acho que consigo controlar. Dor Linvar vai ser conquistada. Não vai dar muito dinheiro. Assim como Dor Norhack, tampouco. O grande problema é que não vou ter muito, muito dinheiro assim que destruir estes confrontos iniciais. Preciso mesmo de conquistar algumas cidades como Mireren. Isso sim preciso. E algumas Limbur Sagaz. Vamos só fazer aqui uma coisa. As cidades que eu tenho que podem fazer mais dinheiro. Ou vão fazer? Não. Só sim. Só sim. Não é preciso muito. Não é preciso muito para fazer algum dinheiro. Vocês podem ver que eu já tenho muitas a fazer tal dinheiro necessário. Ok. A partir daqui já não devo conseguir. Portanto, algum dinheiro. Não é preciso muito. Nas fotos. Nas fotos. Também vou começar a perder tropas. Portanto, basicamente não há problema. Vá. Malta. Portem-se bem. Espero que tenham gostado. Espero que estejam a gostar destas batalhas contra Runo. E vamos continuar com estas mesmas batalhas. Tchau, tchau.